O item de número 30, que originalmente fazia parte do bloco, mas foi destacado, automaticamente destacado, devido a uma alteração posterior à divulgação do bloco. Item de número 30, processo número 48500-002335-2014-61, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforços na subestação Forquilinha, sob a responsabilidade da Interligação Elétrica Sul e ESUL. Relator diretor, Tiago Barras Corrêa. Aqui a alteração foi na tabela. O voto estava disponível e em relação ao dispositivo, ao fundamento, não houve alteração. Então eu vou, se os senhores permitirem, eu vou ler somente o relatório, ou na parte que teve alteração, eu explico o que mudou e depois a gente põe direto para o dispositivo. A SRT apresentou, trata-se aqui da restabelecimento de parcela anual permitida de RAP, a SRT apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que a Interligação Elétrica Sul-SA fosse autorizada a instalar os reforços que constam na tabela 1, com o estabelecimento do valor das parcelas de receita anual permitida. No caso, serão instalados o terceiro transformador trifásico, 230-69KV, com potência de 150 MVA, e os respectivos módulos de conexão, arranjo da barra dupla e quatro chaves para conexão em 230. E a barra principal e transferência para conexão em 69KV, conforme consta na consolidação de obras do ciclo 2014, volume 1 da rede básica. Aqui tem a descrição do módulo 9, sub-módulo 9.7. Contratualmente, a RAP a ser paga transmissora não contempla o montante necessário a cobertura da despesa de PIS e PASEP, dessa forma o cálculo adicional da RAP não foram considerados percentuais referentes a esses tributos. O adicional de RAP é estabelecido considerando seu impacto no regime especial de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura, o REID, e a tabela 1, que é onde tinha os problemas, apresenta os valores de investimentos calculados pela ANEL. Aqui qual que era o problema? Na primeira coluna, você tem a descrição do empreendimento a ser realizado. E a terceira, a quarta e a quinta linha, estavam com os valores trocados. Então, esse valor do complemento do módulo de infraestrutura geral e o módulo de infraestrutura de manobra, referente ao módulo de manobra 69, estava com o valor, na verdade, da linha de baixo, de R$ 2.523.000. E esse valor de R$ 74.000 estava lá no... referente ao empreendimento para instalar o terceiro transformador trifásico. Então, não houve alteração de valor total, nem no investimento, nem na OIM, nem na RAP. O que houve foi uma confusão na hora de formatar a tabela, em que não se manteve vinculada todas as colunas. Então, o erro foi identificado tempestivamente e a correção foi feita. Lamentavelmente, como estava em bloco, teve que fazer o destaque. O dispositivo, então, é do exposto, considerando que consta no processo 48.500.0023.35, de 2014, voto pela emissão de resolução que autoriza a IESU a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida a preços de junho de 2014. Eu voto. Com esses esclarecimentos, nós podemos votar o bloco? Eu tenho que votar isso primeiro. Então, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão de resolução que autoriza a IESU a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida a preços de junho de 2014. Agora vamos ao bloco. Obrigado. Obrigado.